Olá, pessoal! Aqui é a Marlene Previdelli, e na aula de hoje, eu trago para vocês um lindo modelo de square, bem trabalhadinho, usando aqui fio Mers Crochê, mas você pode estar usando o fio que você tiver disponibilidade. Vou usar aqui também a agulha número 12, de 0,6 mm. Vamos iniciar fazendo aqui oito correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntinhas. Vou prender na primeira correntinha com um pontinho baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas, prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, prendo com um ponto baixo. Eu vou repetindo desta forma, até completar aqui no total, 8 alcinhas, iguais a esta, aqui no miolinho. Feito isso, vai ficar desta forma. Vou fazer aqui um pontinho baixíssimo, mais um pontinho baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. 9 correntinhas, 10. Eu conto 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta correntinha, insiro a agulha, faço 1 ponto baixo, 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, mais 1, 2 e 3. Prendo o ponto com um ponto baixo na terceira correntinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 e 4. Prendo na próxima alcinha. Agora, vai repetir o mesmo procedimento que nós fizemos aqui nesta primeira. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na próxima correntinha, prendo ponto com um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Prendo na próxima alcinha, fazendo aqui, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Na terceira correntinha, 1 ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Prendo o ponto. Então, nós vamos repetindo desta forma, até chegarmos aqui no final. Então, ficou desta forma. Aqui, eu cortei o fio. Aqui, nesta parte, nós vamos fazer aqui a florzinha com outra tonalidade de cor. Então, eu insiro a agulha aqui no meio. Vou trazer o meu ponto. Fechar com um pontinho. Fazendo aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Ponto alto duplo. Aqui, desta forma. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo o ponto, tudo junto no mesmo ponto. Aqui, novamente. 3 correntinhas. Ponto alto duplo junto. E faço mais 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto alto duplo. 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto alto duplo. Da mesma forma aqui. 3 correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo. Novamente. 3 correntinhas. Ponto alto duplo. 3 pontos aqui. 3 correntinhas e ponto baixo. Então, vai ficar aqui uma florzinha de 5 pétalas. Aqui, nós vamos fazer a florzinha e cortar aqui o fio. Então, vai ficar desta forma. Daí, eu pulo esta alcinha. E na próxima alcinha aqui, eu repito a mesma florzinha. Com esta mesma tonalidade aqui de cor. Então, aqui, 3 correntinhas. O ponto alto duplo. E desce aqui mais 3 correntinhas. Então, nós vamos fazendo desta forma. Até obter, então, aqui nas 4 partes, 5 florzinhas iguais a esta. Da forma que eu estou aqui, eu vou iniciar nesta parte, inserindo aqui a agulha, fechando aqui um ponto baixo. Subo 3 correntinhas aqui. Subo 3 correntinhas, fecho com um pontinho baixíssimo. Da forma que eu estou aqui, eu já vou prender nesta parte com um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, prendo no meio com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas e fecho com um pontinho baixíssimo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, prendo deste ladinho com um ponto baixo. Seguindo, 1, 2, 3 correntinhas, pontinho baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Na 4ª correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 e 4 correntinhas, prendo do outro ladinho com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pontinho baixíssimo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, no meio, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pontinho aqui, baixíssimo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, ponto baixo. Aqui nesta parte, eu faço 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pontinho baixíssimo. Pulo para o outro lado, fazendo mais 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui. E aqui, já vai repetindo o mesmo procedimento que nós fizemos aqui nesta primeira florzinha. Então, nós vamos fazendo desta forma, até chegarmos aqui no final. Ficou desta forma, agora, aqui no meio, eu vou fazer 1 pontinho baixíssimo. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo no picô com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo no picô com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu vou fazer aqui, no meio do picô, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto, mais 2 correntinhas e 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Prendo no picô com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo no picô com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo no meio do picô com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo no picô com um ponto baixo. E assim, vai repetindo. Vamos fazendo assim, até chegarmos aqui no final. Ficou desta forma. Agora, continuando aqui, nós vamos fazer pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. E vai repetindo aqui a mesma quantidade de pontos. Vamos fazendo assim na volta toda. Ficou desta forma, como vocês podem ver. Agora, nós vamos precisar fazer 4 florzinhas iguais a esta. Agora, aqui, com uma outra cor de fio. Eu vou inserir a agulha. Puxar aqui o ponto. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Agora, dando sequência aqui a florzinha. Nós vamos ter que emendar aqui no nosso square para dar sequência. Então, 2 pétalas serão emendadas. Eu insiro a agulha no picô. E passo aqui os meus pontinhos por dentro. Faço 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Prendo aqui junto com um ponto baixo. Aqui, eu repito da mesma forma. 4 correntinhas. Aqui. E faço aqui da mesma forma. Para estar prendendo no próximo picô. Para estar prendendo no próximo picô. Então, insiro a agulha no picô. Passo aqui o meu ponto por dentro. Faço 4 correntinhas aqui. Prendo na base. Então, nós vamos fazendo desta forma. Prendi aqui a primeira florzinha. Nós vamos fazer a segunda florzinha, terceira e quarta florzinha. E prendendo aqui no picô. Então, uni aqui as 4 florzinhas. Agora, nós vamos reiniciar novamente aqui com o fio. Bem aqui no meio. Na altura aqui do ponto alto. Insiro a agulha, fecho aqui o pontinho. Com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Aqui, eu vou fazer três laçadinhas na agulha. Após o ponto alto aqui do meio, eu conto um ponto baixo, dois. E no terceiro, eu insiro a agulha. Uma laçada passa por dentro do primeiro pontinho. Mais uma laçadinha. Duas voltinhas na agulha. Insiro a agulha na pétala. E vou tirando um de cada vez. Desta forma. Agora, aqui, retiro o último. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio, eu faço um ponto alto. Aqui no meio, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, três voltinhas na agulha. Insiro a agulha. Fecho aqui, passando dois pontinhos. Mais duas laçadinhas. E aqui, desta forma, eu vou contar. Aqui, no meio, eu conto um ponto baixo, dois. E no terceiro, eu vou retirando um pontinho de cada vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, já vai repetindo tudo que a gente fez. Então, um ponto baixo, dois. E no terceiro, faço aqui da mesma forma. Então, como vocês podem ver, vai repetindo aqui o mesmo procedimento. Então, vamos fazendo desta forma, até chegarmos aqui no final. Ficou desta forma. Agora, a gente vai fazer aqui o acabamento final. Então, da forma que eu estou aqui, eu faço uma correntinha. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. No meio, sete, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pontinho baixíssimo. Aqui, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis. No meio, sete, uma, duas, três, quatro correntinhas. Para fazer aqui, mais um picô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No meio, uma, duas, três correntinhas. No meio do ponto, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pontinho baixíssimo. Mais, três pontos baixos aqui, desta forma. Então, aqui, a gente só vai repetindo. Sete pontos baixos, picô. Sete pontos baixos, picô. E assim, na volta toda, deste quadradinho. Aqui no meio, também, a mesma quantidade. Sempre aqui nas laterais, as mesmas quantidades. Até chegarmos aqui no final. Pessoal, terminei, então, aqui o square. Ficou desta forma, como vocês podem ver. Aqui, para você estar unindo outro square, você vai unir pegando esses picôzinhos aqui. Cada um unindo, então, assim, este modelo de square. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula!